Fala galerinha, tudo bem com vocês? Alex, mais uma vez na área, para gravar mais um vídeo para o canal Pobre Milionário. Pessoal, eu tinha mostrado para vocês eu fazendo um pequeno plantio de milho e eu falei se se nascesse, se desse certo, aquele processo todo, eu iria mostrar para vocês o nascimento. O milho que eu plantei não é um milho adequado para plantio, eu comprei aqueles milhos de casa de ração, porque o milho adequado para plantio aqui na minha região é muito difícil, eu não encontrei. Então, eu fui na casa de ração, comprei aqueles milhinhos que a gente compra para optar para as galinhas e fiz um plantio. Eu vou mostrar para você o resultado agora. Então, eu já vou pedindo para você se inscrever no canal, curtir esse vídeo, deixa teu comentário e bora ser pobre milionário. Não esquece pessoal, nós precisamos de você para que junto com você a gente consiga crescer. Sem você o canal Pobre Milionário não existe. Agora, no mês de maio, segundo domingo do mês de maio, a gente vai estar sorteando ao vivo o casal de canário, porque o canal bateu mil inscritos, eu tinha prometido que ia sortear o casal de canário. A gente vai estar sorteando o casal de canário, então se você é inscrito do canal, se você ainda não é, se inscreve, que ainda dá tempo de você participar do sorteio. Vai ser no segundo domingo de maio, tá certo? E agora eu vou mostrar para vocês o resultado do pequeno plantio de milho que eu fiz com aqueles milhos de casa de ração. Roda a vinheta! E aí E aí Olha aí pessoal, os meninos nasceram quase todos. Tão meio amarelado porque tá chovendo muito pessoal, tá chovendo demais aqui no Nordeste esse ano. Mas olha aí ó, foram poucos os que não nasceram, aqui também foi plantado e não nasceu. Foram poucos tá, os que não nasceram, mas nasceram todos, já vou chegar uma terrinha neles. Ó, espetáculo, você quer capim? Ó, coisa linda. Ó, foram poucos pessoal, os que não nasceram, mas a maioria nasceu, tá? Olha aí ó, eu botei cada covinha, eu botei 4 grãos e teve cova que nasceu os 4. Teve cova que nasceu 3, ó. Que top, ó. Eu plantei só nessa quadrinha aqui pessoal, pra poder, tá? Esse pedaço aqui. Como vocês viram no vídeo anterior, tava cheio de mato. Aí eu fiz a limpeza geral aqui. Ó, o mato já tá estourando ali, tá vendo? Ó, o mato estourando aqui. Muita chuva, muita, muita chuva esse ano aqui no Nordeste. E daí, vou dar uma adubada nesse milho, com fezes de codorna, tá certo pessoal? Codorna, porco, que eu boto tudo ali, tudo junto e misturado, como diz a história. E pó de serra, pra ir curtindo. E eu vou adubar eles. E bora ver o resultado, mais pra frente, né? Daqui a um mês, de hoje a 30 dias. Não sei nem que dia é hoje, hoje é 20 e pouco do mês. De hoje a 30 dias, eu tô filmando pra vocês, tá? 20 e pouco, dia 25 de maio, pronto. Dia 25 de maio, eu vou tá filmando pra vocês como é que tá esses pezinhos de milho aí. Tá certo? É um videozinho rápido, só pra mostrar o resultado pra vocês, que nasceram, né? Vamos ver o desenvolvimento, vamos cuidar dele com carinho, tratar. E esse milho aqui é pra fazer ração, tá pessoal? É pouquinho, mas é independente se der bom, se der ruim, é pra fazer ração pros porcos, tá certo? Botar pros suínos se alimentarem. Olha aí, ó. Só o stop. Em breve, essa base aqui vai virar um quarto. Mas, por enquanto, que eu tô sem recursos pra construir, dentro dela a gente planta uns milhinhos. Então, pessoal, como eu disse, eu tinha dito pra vocês, se nascesse, eu ia fazer a segunda parte do vídeo e tô fazendo, tá? Tá aí, deu certo. Eu vou fazer um outro vídeo também sobre a área lá na frente, que eu tinha feito a limpeza dos matos e tal. E... Como é que se diz, meu Deus? E começou a nascer lá também. Só que o milho lá é um pouquinho mais novo que esse aqui, que lá eu plantei, eu acho que dois ou foi três dias depois, ou foi quatro dias, não lembro, que eu já tinha plantado esse. Aí eu vou tratando os poucos milhos que der certo aqui, é pra gente fazer ração pros suínos, tá? Aqui a ração tá cara, e aí a gente tá plantando milho, macaxeira, pra baratear o custo de produção dos suínos aqui. Então, vai se inscrevendo no canal, pessoal. Vem ser pobre milionário junto conosco. Nos ajuda a crescer, deixa aquele like, deixa teu comentário. Clica aí no botão de se inscrever, que é de graça. Você vai nos ajudar muito se você puder fazer isso por nós. Muito pra vida, tá certo? E segundo domingo de maio, a gente vai sortear o casalzinho de canário do império, ao vivo, lá na feira de pássaros. Porque o canal bateu mil inscritos, eu tinha prometido quando batesse mil inscritos, a gente ia sortear o casalzinho de canário, pra você que é inscrito no nosso canal. Então, se você tá assistindo esse vídeo pela primeira vez e ainda não é inscrito, inscreve aí no canal, que o segundo domingo de maio, segunda-feira do mês de maio, a gente vai tá sorteando o casalzinho de canário do império. Tá certo? E pessoal... Eu gostei do resultado, não é um milho próprio pra plantio, porém, é o milho que eu tive acesso e já estou tratando deles aqui, quer dizer, já vou começar a tratar deles, botar um adubozinho, pra eles dar uma pipocada e a gente meter macha. Bora simbora? Valeu, até a próxima. Fui! Fui!